A Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, avaliou nesta quinta-feira o grau de prontidão e atendimento no posto de controlo da Maria Tereza, Estrada Nacional 230, Zona Limítrof, entre a província de Luanda e o Kwanza Norte. Na ocasião, a Ministra disse. Esta é uma visita de supervisão, mas acima de tudo, por estarmos a terminar o ano, nós tínhamos que vir cá para junto dos nossos guerreiros da linha da frente e em pessoa encorajá-los, desejar boas entradas, um ano novo próspero para eles e para as suas famílias. Também viemos aqui reconhecer os esforços consentidos por todos estes guerreiros da linha da frente, profissionais de saúde, órgãos de defesa e segurança, os nossos jornalistas que estão aqui sempre conosco ou profissionais da comunicação social, a quem nós devíamos, apesar de não podermos tocar fisicamente, mas as nossas palavras vão transmitir aquele sentimento de um abraço e reconhecimento por tudo o que têm feito no combate à Covid-19. Para além deste posto, nós visitamos outros quatro postos, que são portas de entrada e saída de Luanda. Os nossos secretários de Estado para a área hospitalar e área de saúde pública também estiveram nos postos ligados à província do Kwanza Sul, nos postos ligados na fronteira da província do Bengo e assim, desta forma, conseguirmos dar este acompanhamento, esta palavra de encorajamento e desejar em pessoa umas boas entradas aos nossos profissionais. Também viemos cá ver qual tem sido a experiência dos nossos viajantes. O nosso decreto de Estado de Calamidade é muito claro. Tem sido dado uma atenção especial aos motoristas que transportam os bens essenciais, os combustíveis, a comida, as bebidas e outros meios para a quadra festiva, mas, no geral, e como podemos aqui ver, para além destes, nós temos aqui também pessoas que, por uma ou outra razão, estejam a viajar para outras províncias e que é obrigatório fazer o teste. Portanto, foi um exercício muito bom. Nós iniciamos esta atividade a 12 de dezembro. Tão logo saiu a atualização do novo decreto de Estado de Calamidade. E, desde esta altura, com todos os desafios que há nestes pontos, os nossos profissionais vieram e têm estado a trabalhar 24, sobre 24 horas, ombro a ombro, com os órgãos de defesa e segurança. O processo de testagem no posto de controlo, Maria Atreza, é obrigatório, visto que é um dos pontos de entrada à cidade-capital, Luanda, que continua sobre cerca sanitária. Tchau. Tchau. Tchau.